É levar o jogo para Campinas ou Ribeirão Preto. É, tá aí a informação do repórter Bruno Bolozzi. O estádio tem que ter capacidade igual ou superior a 30 mil pagantes. E a partir daí o Santos pode botar onde quiser, né? Tem um mando de campo. Mas não pode botar na Vila porque a Vila não tem, não chega a essa capacidade. Alonso. Baiano chegou na marcação, bola tocada com o Jackson. O Rodrigo já pediu aberto pela direita o passo pra ele. Já encostou o Rubens Cardoso na marcação. Lateral é do Cruzeiro. Mas o Giva já determinou que o Anderson encostasse um pouco mais no Giovani que estava tendo muita liberdade pra receber essa bola de fora da área. E realmente estava acontecendo isso. Outro lateral que favorece o Cruzeiro. Chegamos a quase 17 minutos desse primeiro tempo. Continua 0 a 0 Cruzeiro e Santos. Jogo de ida pra você na Copa do Brasil. Transmissão especial com mais de 3 horas no ar. Mostrando tudo o que acontece nessa semifinal da Copa do Brasil. Valendo vaga pra decisão. Se o Cruzeiro chegar vai ser a quarta decisão do Cruzeiro. Tentando um tricampeonato, né? É uma cruzeta. Ah, uma cruzeta. E é genuína. Tem gente fazendo de tudo pra participar da promoção. Quem compra peças genuínas Mercedes ganha sempre. Comprando 60 reais em peças Mercedes, você ganha um cupom e concorre a TVs, mini systems e 4 furgões Sprinter. Um por mês. Pique injetor. Quem usa peças Mercedes só corre um risco. Ganhar prêmios. Semana Maluca. Rojas Americanas. Quando você chegar aqui na Semana Maluca das Rojas Americanas, você pode até se sentir normal. Só que depois que você quer ver os preços, vai ficar doido de alegria. Vamos começar aqui com hidratante Nivea Bar e 2,99. E tem telefone sem fio com secretária eletrônica digital da Sony. De 1,99 por apenas, ó loucura aí, 119 e pantufas a partir de 4,90. É a Semana Maluca das Rojas Americanas. Você não vai vir? Corre! Lojas Americanas, Americanas. Testes comprovam. Tudo fica mais gostoso com a primeira linha de pães light do mercado. Acompanhe. Mini saia com Vic Bold Light. Jeans com Vic Bold Light. Shorts com Vic Bold Light. Biquínis com Vic Bold Light. Vic Bold Light. Corta as calorias sem cortar o sabor. Deixa tudo mais gostoso. Até o seu sanduíche. Vic Bold Light. Light com sabor de verdade. Pão, 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 pão. Bem, esse gráfico mostra que a maioria das pessoas acha que os classificados da Folha são os mais eficientes. Esse outro gráfico mostra que a maioria também acha a Folha o jornal mais importante em classificados. Então por que tem gente que ainda prefere anunciar em outro jornal? Bom, algumas pessoas não gostam daquela esmagação pura na propaganda. Acham meio violento. Então a culpa é do rato. É. A culpa é do rato. Como é que é? Pega! 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 Classificados foram. Eficiência esmagadora. Pega! 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 Será que existe uma ligação entre uma mulher casada que planeja uma viagem romântica pelo celular via internet com um homem também casado que vai chegar 5 minutos mais cedo porque conferiu o trânsito pelo celular via internet com um sujeito solteiro que consulta o horóscopo pra ver se hoje é um daqueles dias pra não sair da cama ou debaixo dela. Existe uma ligação. O app. Hotéis, trânsito, e-mail e muito mais. A internet de bolso da Telesp celular. Domingo tem uma super casa de campo no meio de um paraíso em Ibiúna com uma dacota na garagem, piscina, casa de caseiro, salão de jogos e quadra para tênis, futebol e vôlei só no sexto prêmio e mais 5 Corolas e 8 carros, 4 para a capital e 4 para o interior. Poupa ganha a marca da sorte. A verdadeira face de Helena seria revelada aqui no local do clipe. Ela deixaria Ana Lúcia entrar na frente. Sobre a mesa estava uma faca de pão. Não há testemunhos do que aconteceu naquela hora aqui dentro. Mas os vizinhos ouviram um grito. Era Ana Lúcia momentos antes de morrer dizendo para Helena. Você não é capaz de fazer isso. Helena foi capaz. Ana Lúcia entra na casa de Helena e nem tem tempo de se defender do golpe. Uma facada. Ana Lúcia não morreria na sala. Ela ainda encontrou forças para abrir a porta e sair por este corredor, caminhando. Sangrava muito. Segundo o perito da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Ana Lúcia caminhou exatos 35 passos até chegar à rua. Neste ponto, exatamente aqui, ela caiu. Ainda gritou por um nome. A pessoa que ela acreditava que poderia salvá-la. Chamou por Ricardo. Mas para azar dela, Ricardo mais uma vez chegou atrasado. Peguei na cabeça dela assim e fui pedir socorro. Entendeu? Deixei ela aqui e pedi socorro. Aí veio um taxista. Esse taxista pegou. Não quis ajudar porque ela estava muito melada de sangue. Aí pronto, eu fiquei mais desesperada ainda. E fui e peguei um carro, até de um colega ali, uma belina. Aí ele parou aqui. A gente pegou ela e botou ela dentro. Eu fiquei atordoada, mas eu achava assim, eu não achava que minha mãe ia morrer. Tanto é que eu fui no caminho falando isso. Quando ela sair de lá, eu vou falar para ela, a gente vai para onde for, para outro lugar, para outro estado. Mas se afastar, eu achava assim. Ana Lúcia não resistiu. Ao chegar no hospital, estava morta por causa de uma hemorragia agulha. Ela deu para matar mesmo. Ela enfiou a faca e entrou um churro. Segundo testemunhas, logo depois do crime, Helene entrou num táxi e fugiu. Como que eu sempre digo, meu Deus, sei que vou morrer e não vejo aquela criatura presa. Eu não sei de jeito nenhum até hoje. Eu quero que ela pague e a justiça tome conta dela. Quero? Tocada, cara, quando eu pergunto, o que foi que ela ganhou com isso? Se ela dorme tranquila, eu não sei. Se uma mulher homossexual é durona, se ela tem sua feminilidade toda reprimida, quando a companheira, que é afetiva, sedutora, vai embora, ela fica num desamparo terrível. Porque ela não tem acesso à própria feminilidade, à própria sensibilidade. E como ela não pode lidar com isso sozinha, porque ela está toda reprimida, é mais fácil para ela atacar a outra. Quando soube por parentes que sua história seria mostrada em linha direta, Helena Maria de Fátima da Silva, que estava foragida há quatro anos, se entregou à polícia. O programa já estava pronto quando ela se apresentou na cidade de São Paulo. Entrevista ao Linha Direta. Helena negou qualquer relacionamento amoroso com a amiga de infância, mas confessou o crime, friamente. Ela sabe que foi um acidente, foi uma briga. A menina era cardíaca, talvez não tenha morrido do ferimento. Jamais eu faria isso se não tivesse bebido vôdica junto com ela. Você nunca teve um acidente? Negativo que não. Era só uma amizade de infância, pode ter certeza. Nunca em momento nenhum houve uma relação entre a gente. É, matei porque estava... as evidências estão aí, mas eu não lembro. Pouca gente no Brasil ouviu falar da marca serrana. Políticos, empresários, fazendeiros e policiais que também são criminosos. Gente que rouba e mata a traição no Espírito Santo, um dos estados mais violentos do Brasil. Mas aqui, em Serra, um homem tentou enfrentar a marca, o prefeito Feu Rosa, mas ficou na tentativa. Morreu numa emboscada. Depois da morte dele, 11 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o crime, sumiram. Ou foram cruelmente mortas. 1988, a 12 anos. Ano de campanha eleitoral. José Maria Feu Rosa era candidato a prefeito da cidade de Serra, no Espírito Santo. Com 320 mil habitantes, Serra faz parte da chamada Grande Vitória, a capital do Estado. Feu Rosa é considerado bom de voto, mas sabe que vai enfrentar uma disputa eleitoral apertada. Para evitar uma derrota nas urnas, o candidato decidiu fazer uma aliança política. O candidato Feu Rosa tem como vice Adalto Martinelli, político de pouca expressão, mas de muita influência. Adalto é quem consegue o apoio dos empresários Antônio Roldi e Alberto Seolim. Os dois estão acostumados a arrecadar verba para campanhas eleitorais. Antônio Roldi, ele era uma espécie de PC, ou de tesoureiro, de campanha, de vários candidatos nas prefeituras do Espírito Santo. E ele financiava, junto com outros empresários, a campanha, inclusive o Alberto Seolim também figura nesse esquema de financiamento. E, posteriormente, as prefeituras devolviam esse dinheiro com obras subfaturadas, ou sem licitação, ou com cartas de convite. José Maria Feu Rosa é eleito. Ele vai assumir a prefeitura de Serra em janeiro de 89. Agora, como vice, Adalto Martinelli. Agora há pouco eu estava brincando com o Zé Maria. Quem é Deus, Zé Maria? Não existe prefeito, doutor, não tem nada não. Intimidade mesmo. Graças a Deus, muito afeto. E a você, Zé Maria? Eu digo você, que você sabe que nós temos. Graças a Deus. Depois, logo assim que Zé Maria ganhou, começou a se ouvir os burburinhos de que iam matar Zé Maria. E todo mundo falava, doutor, por favor, arranja segurança, anda com segurança. Um ano e meio depois da posse, José Maria Feu Rosa foi assassinada. A morte do prefeito revelou o esquema de corrupção dos empresários, fazendeiros e políticos do Espírito Santo. De acordo com o Ministério Público da Bahia, o ex-prefeito da Serra foi morto porque não renunciou à prefeitura. O promotor acusa o empresário Antônio Rolde de ter oferecido dinheiro para que José Maria Feu Rosa deixasse o cargo para o vice-prefeito, Adalto Martinelli. E nós vamos crescer juntos com vocês. Eu muito obrigado a vocês. Além de Feu Rosa, 11 pessoas também foram assassinadas. Porque sabiam quem tinha mandado matar o prefeito. Os assassinos de Zé Maria foram mortos por outros contratados. Esses contratados foram mortos por outros contratados. Olha, meus amigos, isso vai longe. Os empresários Antônio Rolde, Alberto Ciolim e o vice-prefeito Adalto Martinelli são acusados de encomendar parte desses cremes. A acusação é dos promotores da Bahia e do Espírito Santo. Segundo testemunhas, durante um ano o prefeito José Maria Feu Rosa se submeteu ao esquema montado pelos companheiros da campanha eleitoral. Segundo a acusação, é o vice-prefeito Adalto Martinelli quem faz as negociações com o prefeito Feu Rosa. Antônio Rolde e Alberto Ciolim escolhem as empresas que vão prestar serviços superfaturados à prefeitura. Segundo a acusação, em janeiro de 90, Feu Rosa decidiu acabar com os abusos cometidos às custas do dinheiro público. A partir daí, começaram os desentendimentos. Segundo a família de Feu Rosa, Antônio Rolde e Alberto Ciolim querem que a prefeitura pague por serviços que jamais serão feitos. Feu Rosa se nega a liberar verba para transação. O clima é tenso. Os empresários querem a renúncia do prefeito a qualquer preço. Segundo o inquérito, Feu Rosa se recusa a entregar o cargo ao vice-prefeito. Por causa disto, Feu Rosa vai morrer. Em instantes. A emboscada. O prefeito morre e com ele mais 12 pessoas. Se você tem 13.860 reais, o melhor negócio continua sendo este aqui. Agora, se você quer um carro que tem o freio mais eficiente da categoria, só o Ford Fiesta. Conforto e qualidade de acabamento. Ford Fiesta. Agora, um carro que tenha tudo isso, mas o melhor motor, o Z-Tec Rocan, e que não seja o Ford Fiesta. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Frango, cara, frango, frango, frango. Clube dos 13, suando a camisa para organizar nossa maior paixão. O Cravo e a Rosa. Foge comigo, e com o tempo seu pai nos perdoará. Heitor está disposto a tudo para se casar com a jovem Bianca, e resolve jogar pesado. Se você não for embora comigo, eu vou deixar o país. Amanhã, 6 da tarde, o Cravo e a Rosa. E aí, o que vocês estão fazendo? Tem alguma coisa para parar com a tosse dele? É melhor não parar com a tosse. Se você para a tosse, impede o processo de cura. Bisovon e o espectorante age diferentes. Dissolve e elimina o catarro, acabando com a causa da tosse. É assim que Bisovon cura a tosse. E aí, qual foi o resultado? É campeão! Alívio é pouco. Bisovon cura a tosse. Fala, meu filho. Padre, eu não resisti à tentação. Eu paguei. E as tífitas? Morreram todas, padre. Alguém viu? A agrevisa, senhor. Foi ela que me emprestou dinheiro e nem me pediu fiador. Aí eu paguei, padre, com minhas próprias mãos. Eu vou ser perdoado, padre? Claro. Mas antes, me passa o telefone da Crefisa, padre. Crefisa. Dinheiro no bolso. Um CD romântico que vai tocar seu coração. Já venda Globo Universal. Você ainda tenta disfarçar os maus odores? Chegou o Bom Mar Fragrância Ativa com dupla ação. Primeiro, sua fórmula exclusiva age neutralizando os maus odores. Segundo, libera uma fragrância suave e refrescante que perfuma os ambientes por até seis semanas. Novo Bom Mar Fragrância Ativa. É, desculpe, mas a sua empresa de assistência médica dispensa carências? E a sua? Aceita idosos sem cobrar a mais? E a do senhor? Aceita mulheres já grávidas? Cirurgia plástica estética? Nem pensar, né? Isso é que é unanimidade, hein? Não aqui, não ali, mas há uma exceção. Sistema Nipomédia de Saúde. Ao contrário de todos, ele diz sim onde os outros dizem não. Nipomédia, ao contrário dos outros, mas a seu favor. Chamamos alguns leitores para falar sobre a nova promoção da Folha. Chegou a promoção, assinante Folha ganha mais. A promoção que vai sortear um Citroën Kisara por semana. E um apartamento de 150 mil reais a cada dois meses. E todo mundo que assina a Folha vai participar automaticamente. Eu não sou assinante. Ah, não fica assim. Quem assinar agora também participa. Liga aí. Estragou o comercial, francamente. No Globo Repórter. As belezas e mistérios da Serra do Roncador, no Brasil Central. Um lugar onde até os índios dizem ter visto discos voadores. As marcas inexplicáveis deixadas por homens com seis dedos nos pés. Os segredos da Lagoa Sagrada dos Índios Chavantes. A beleza do Lago Azul. As águas que fernem na areia e geram os rios transparentes do planalto. E o enigma que desafia os pesquisadores. O que aconteceu com a expedição do homem que inspirou o personagem Indiana Jones. Nesta sexta, no Globo Repórter. Nada vai me acontecer porque eu sou prefeito. Ninguém vai matar um prefeito de um município de Serra, um município de expressão no Estado. Se era isso mesmo que Feu Rosa pensava, ele estava completamente enganado. Ser prefeito do município da Serra e enfrentar a máfia eram questões que não combinavam. Mas Feu Rosa era corajoso. No dia 8 de junho de 90, resolveu ir para a fazenda dele, no sul da Bahia. Saiu daqui, da casa onde morava e que hoje está completamente abandonado. Foi sozinho, apenas com o motorista. Dispensou os seguranças. Foi uma decisão errada. 4 horas da tarde. Estrada de Caraívas. Feu Rosa e o motorista Itagildo seguem para a fazenda no sul da Bahia. No meio do caminho, dois policiais fingem que precisam de ajuda. É uma emboscada. Três homens saem do mato. Um deles atira na cabeça de Itagildo. E o Rosa é atingido por vários tiros. Aí entrou um tiro pela fresta da porta, né, do vão, que feriu a mão do meu pai, que provavelmente ele está aí, de cabeça baixa. E tem um tiro desse direto que está entrando na perna. Na perna dele. Depois, entraram pela porta, pela janela, com o debaixado. Deram um tiro da cabeça dele. Os pistoleiros fogem, mas na estrada de pouco movimento, a presença deles chama a atenção. Agricultores que trabalhavam nesta plantação viram a placa do carro e contaram para a polícia. Que logo descobriu que o dono do carro era o PM Ademar Ferreira da Silva. E ele não demorou a entregar seus parceiros de crime. Outros quatro PMs pistoleiros. Os policiais são Ademar Ferreira da Silva, Eupídio da Mota Coelho, Valdecira Pelfele, Areno Benevides e Artelio da Silva. Todos da segunda companhia da PM de Linhares, no Espírito Santo. Com a morte de Fior Rosa, o vice-prefeito Adalto Martinelli assumiu o cargo de prefeito. O caminho estava aberto para o grupo que ficou conhecido como a Máfia Serrana. Doze dias depois do assassinato do prefeito, a polícia prendeu três dos cinco policiais militares envolvidos no crime. Somente Artelio e Eupídio conseguiram escapar. Poucas semanas depois, Eupídio procura o também policial Rubens Banhos e conta como foi o assassinato do prefeito Fior Rosa. O amigo também pistoleiro deixa que o matador fique escondido na casa dele. De acordo com o inquérito, para evitar que os policiais que mataram o Fior Rosa falassem sobre o crime, Adalto Martinelli, Antônio Roldo e Alberto Ciolim, acusados de serem os mandantes, armaram um plano. Contrataram o advogado Carlos Batista para defender os PMs acusados do assassinato. Segundo testemunhas, depois de apenas três meses de prisão, os PMs Ademar, Valdecir e Areno fogem do batalhão de Teixeira de Freitas pela porta da frente tranquilamente. Segundo a polícia, o advogado Carlos Batista comprou documentos falsos para os cinco PMs e providenciou esconderijos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins e Rio de Janeiro. Todos os meses, Carlos Batista mandava dinheiro para manter os policiais acusados do assassinato. Para os promotores, os assassinatos estão ligados à máfia serrana. Parte do dinheiro que esta máfia manda para os PMs começa a ser desviada por intermediários. Entre eles está o próprio advogado Carlos Batista. Acordos e sem receber o dinheiro prometido, os policiais bandidos exigiam o pagamento pela morte do prefeito. Segundo a acusação, a máfia serrana não tinha intenção de pagar o combinado. 500 mil reais para cada um dos assassinos. A máfia serrana tinha um novo plano, assassinar os matadores do prefeito. Para os mandantes, não interessava mais que nenhuma das pessoas envolvidas no crime permanecessem vivas, até para assegurar a impunidade. Em janeiro de 91, o advogado Carlos Batista avisou aos pistoleiros Eupídio e Ademar que eles estavam sendo chamados para uma reunião. A reunião, ainda segundo o advogado, seria para Artêmio, com parça deles no assassinato do prefeito, finalmente pagar os 500 mil reais acertados. Eupídio e Ademar foram à reunião, sem saber que seriam vítimas de uma traição. O local do encontro, a fazenda de um amigo de Artêmio, localizada em São Mateus, norte do Espírito Santo. Eupídio leva a mulher, Carmen Lúcia, e a filha, Camila, um bebê. Eupídio pensa em amizade e Artêmio pensa em traição. Artêmio mata Eupídio a facadas. O pistoleiro não vai poder denunciar a máfia serrana. O corpo de Eupídio não será encontrado. Depois da morte do prefeito Feu Rose, do motorista dele, o policial militar Eupídio da Mota Coelho é o primeiro pistoleiro a ser assassinado. Depois de matar o cúmplice, Artêmio volta para a cozinha. Ademar e Carmen notam que a camisa do pistoleiro está suja de sangue. Percebem o que aconteceu e tentam fugir, mas são rendidos. Os dois são mortos a facadas. Os corpos não serão encontrados. Sem saber o que fazer com a filha do casal, os assassinos resolvem matar a menina. Mas Maria Correia, mulher do dono da fazenda, consegue fugir com o bebê. Dona Maria entrega a criança para um casal de carvoeiros que passa na estrada. Por enquanto, Camila está salva. Segundo a investigação da polícia, quatro dias depois, em 25 de janeiro, a máfia serrana eliminou mais um que sabia demais. O sargento da PM, Valdecir Apelfele, também envolvido no assassinato do prefeito. Valdecir estava escondido na casa de uma irmã em Rezende, a duas horas da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a acusação, o advogado Carlos Batista e o soldado Geraldo Piedade convencem Valdecir a voltar para o município de Serra. O argumento é o mesmo. Ele vai receber os 500 mil reais. A máfia mandou matar o sargento Valdecir no dia seguinte dele voltar à serra. Dois tiros na cabeça. O corpo foi encontrado aqui, na beira da estrada, carbonizado, queimado com óleo diesel. Era a quinta pessoa assassinada depois da morte do prefeito. A partir dali começaram a matar um, matar o outro. E eles foram morrendo. Foram morrendo, foram morrendo, foram morrendo. Começaram a matar quem matou eles. Enquanto os assassinos de Feu Rosa eram eliminados, o novo prefeito Adalto Martinelli e os empresários Antônio Roldi e Alberto Ciolim foram acusados de manter o esquema de desvio de verbas na prefeitura de Serra. Ele fez um concurso e todos os matadores passaram o concurso. E teve caso de pessoas envolvidas com o prefeito que passou o segurança, a esposa e a concubina ainda. Passaram o mesmo concurso. Depois que três dos cinco PMs bandidos clientes de Carlos Batista foram assassinados, o advogado tentou receber o dinheiro combinado, 150 mil dólares. Mas segundo o Ministério Público, a máfia serrana não queria pagar. Primeiro que eles não pretendiam levar essas duas pessoas a júri. Então o advogado, para todos os efeitos, já não tinha mais nenhuma serventia. Para pressionar o pagamento, o advogado Carlos Batista anunciou à imprensa que iria divulgar, na hora certa, um dossiê sobre quem teria mandado matar o prefeito Feu Rosa. A máfia serrana decide que é hora de matar o advogado Carlos Batista e contrata o policial civil Demerval Gonçalves, o russo, que telefona para o advogado. O patrão está querendo falar com o doutor. Amanhã, amanhã às cinco e meia da manhã. Segundo a polícia, o patrão era um dos apelidos de Adalto Martinez, o vice-prefeito acusado de ser o mandante do assassinato de Feu Rosa. No próximo bloco, a paz cruel da máfia serrana, a caçada das testemunhas. Boa noite. Rick é um campeão de vendas e ele está tão bem na empresa que foi convidado para jantar com o presidente, um sujeito conservador que só promove funcionários noivos ou casados. Solteiro convicto, Rick contrata uma garota de programa para fazer o papel da noiva dele. E a farsa é um sucesso. Só que agora, o presidente da empresa quer que Rick se case e vá trabalhar com ele na matriz. E aí, será que para subir na vida vale a pena casar com a garota de programa? Daqui a pouco, você decide. Quer trocar uma comida que só estufa por um alimento que sustenta? Então, dê champ para o seu cachorro. Champ sustenta e deixa o seu cão cheio de energia, ao contrário de outras comidas que só enchem a barriga. Champ rende mais, é de fácil digestão e garante fezes mais firmes. Por isso, é o prato do dia do seu cachorro. E então, vai dar champ ou vai deixá-lo estufado? Champ, alimento que sustenta. Quer ir para as Olimpíadas com a Interleague? Daqui a pouco, você pode estar aqui, pronto para embarcar para Sidney e ver a festa de abertura. É só participar da promoção Interleague 23 das Olimpíadas. É simples. Basta ligar pelo 23 para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Cinco minutos vale um cupom eletrônico. Ligação internacional vale o dobro. São 23 viagens com direito a companhia. Ligue. Quanto mais você falar, mais chances tem de embarcar. Proposição Interleague 23 das Olimpíadas. 23, hein? E aí, bó, como é que eu estou? Do cacique. Dinheiro sem sair de casa também é do cacique. Tem talão de cheque? Liga 31 15 6 mil. Dinheiro rápido é do cacique. Eu estou adorando, viu? A carne de panela? Não, os móveis novos da cozinha. Cozinha Bartira Diamante por apenas 15 vezes de 47 reais sem juros e com o primeiro pagamento em 30 dias. A comida também está ótima. A Universidade Paulista Unipi comunica. Processo seletivo 2 mil segundo semestre. É para cursos de todas as áreas. É para todos os campi da Unipi. Processo seletivo Unipi. Inscrições abertas. O Palio X vem com bônus de 1.400 reais. E ainda muitos outros itens que a maioria não tem. Barras de proteção lateral, limpador e desembaçador do vidro traseiro, chave na porta do passageiro, vidros verdes, faróis biparábolas, calotas integrais, entrada de 990, mais 48 fixas. Taxa de juros reduzida para 1,99% ao mês. Promoção Negócio Fechado Fiat. Você vai fechar negócio. File Prevention System. Retrovisores externos. Ofertas imbatíveis só até segunda na Marisa. Roupões atualhados a partir de R$ 19,90. Cardigan e moletom a partir de R$ 17,90. E bolsas a partir de R$ 14,90. Só até segunda. Aproveite. Ligue agora mesmo 0800 99 2211 e assine NET. Aproveite que as férias estão chegando. E ofereça esse mundo fascinante para seus filhos e toda a sua família. É o grande momento de você surpreender o pessoal de sua casa com a mais alta qualidade de som e imagem. Ligue agora mesmo 0800 99 2211. Assine NET. São 24 horas por dia de fascinação na vida daqueles que você ama. NET é fascinação. Fundo de Quintal, nosso grito é som livre. 51, a mais vendida do Brasil. Dá um giro pelo país para mostrar como se pede 51. Peço uma lapada, meiota, quartinho. Dá uma ele e ela. Um lapo, um pancão. Garçom, uma baba de gato. Me dá uma margosa. Manda aquela pelada aí. Dá uma timboca aí. Aí, bota um grau. Aquela que matou o guarda. Martelo. Que é gibrina. Me dá. Por favor, uma 51. Cada um do seu jeito, mas todo mundo pede 51. Papo, papo, é 51. Com ideia, Brasil. Garotas do programa. Você tem programa para sexta-feira à noite? Pois pode desmarcar, porque nós, os garotos do programa, estaremos esperando por você. Nesta sexta, depois do Globo Repórter. Garotas do programa. Ele jamais imaginou que poderia ser assinado dentro da residência do próprio prefeito. Segundo a acusação, Cardos Batista chega à casa do prefeito Adalto Martinelli para receber o pagamento. Quem o espera é Joãozinho, segurança do prefeito. Cardos Batista é executado a sangue frio. Os pistoleiros, Vusso e Piedade ajudam Joãozinho a tirar o corpo de dentro da casa do prefeito. Para a polícia, o advogado é a sétima vítima da máfia serrana. O carro dele foi encontrado carbonizado num terreno baldinho. Mas o corpo do advogado nunca foi localizado. Eles são tão covardes que eles vão engolindo, não vão engolindo o outro. Eu perdoo, desde que eles me devolvam os restos mortais do meu filho. Eu não grito mais desse problema. Eu não suporto. Essa dor é muita mágoa. Você não pode entender o que é isso? Um delegado após o outro ia se dando por impedido, por razões várias, para não ter que enfrentar esse esquema, que é ainda o esquema mais poderoso do Estado de Espírito Santo. É uma forma de poder paralelo. Ameaçar a máfia era decretar a própria morte. Um outro pistoleiro PM, que sabia de todos os detalhes sobre o assassinato de Fiorrosa, resolveu escrever um documento para chantagear os chefes da máfia. Assinou a própria morte. O PM Rubens Banho escreve o dossiê. O documento seria entregue à justiça. Mas a máfia continuaria a agir. Em 93, a máfia serrana decidiu eliminar, segundo denúncia do Ministério Público, mais um policial militar que tinha participado do assassinato do prefeito. Areno Benevides, de acordo com os promotores e com a família dele, foi morto na cidade de Dom Eliseu, na divisa do Pará com o Maranhão, em circunstâncias não esclarecidas. O carro de Areno foi encontrado, mas o corpo dele também desapareceu. Areno Benevides era a oitava vítima. Eles acreditam que, desaparecendo com os corpos das pessoas, eles vão fugir das penas que a legislação penal brasileira atribui a delitos dessa natureza. Com medo de morrer e assustado com o extermínio dos companheiros de pistolagem, o ex-PM Artemi, o mesmo que traiu seus companheiros de crime, resolveu atacar. Ele enviou uma fita com ameaça ao empresário Alberto Siolim, também acusado de ser o mandante da morte de Pell Rossi. Segundo a investigação da polícia, a máfia serrana não se intimida com a arrogância do pistoleiro Artêmio e decide. Artêmio tem que morrer. 22 de fevereiro de 96 Seis anos depois da morte do prefeito Pell Rossi, Artêmio é assassinado a tiros por um desconhecido em Guaraí, estado de Tocantins. Segundo a investigação da polícia, a máfia serrana tinha eliminado todos os matadores do prefeito e o advogado deles. Ao todo foram nove pessoas assassinadas, mas ainda tinha gente que sabia de mais. Em 97, o policial civil Demerval Gonçalves, o russo, que atraiu para a morte o advogado Carlos Batista, é assassinado a tiros na porta da escuderia Lecoque, em Vitória. Para o Ministério Público, a próxima vítima da máfia serrana foi Cláudia Rodrigues, mulher de Joãozinho, segurança do agora prefeito Adalto Martinelli, suspeito da morte de Carlos Batista. Joãozinho tinha fugido de serra e deixado Cláudia na casa da mãe. Saiu num jornal que a dona Juracema oferecia 30 mil reais, quem soubesse onde estava o corpo de Carlos Batista. Aí a Cláudia falou assim, eu sei onde está. Segundo a acusação, os irmãos de Joãozinho, Noel e Ademar, pegam Cláudia e as duas filhas dela. Eles dizem que vão se encontrar com o marido de Cláudia. As filhas de Cláudia sobrevivem. Dona Maria Rodrigues nunca mais verá a filha. Como Cláudia sabia demais, a máfia serrana tinha decretado a sua morte. O matador escolhido foi, segundo o Ministério Público, o próprio marido dela, Joãozinho, homem de confiança de Adalto Martinelli. Com extrema friazinha, Joãozinho ainda ligou para a mãe de Cláudia e disse que ela tinha morrido num acidente de carro em Rondônia. O registro do acidente nunca foi localizado, nem o corpo de Cláudia. Para o Ministério Público, Cláudia foi enterrada num cemitério clandestino. Rubens Banho Pereira, aquele homem que entregou um dossiê à justiça, ainda estava aqui. Eu tenho quase certeza que vão acabar me matando, porque aqui eu não estou seguro. Justamente por isso que eu não tenho residência fixa hoje e vivo há cinco anos. Eu, minha esposa e dois filhos no mundo sofrendo. 28 de março de 99, 9 e meia da manhã. Rubens Banho trabalha no açougue, na cidade de Vila Velha. Ele é assassinado por dois tiros. Rubens é a décima segunda vítima. Pelo menos uma pessoa escapou da morte. A menina Camila dos Santos Sepulcro. Em 91, Camila tinha dois meses. Estava com a mãe Carmen Lúcia e o pai Eupídio, assassinados na fazenda do amigo de Artêmio, em São Mateus. Camila viveu com a família de carvoeiros que a acolheu até 1998, quando foi encontrada pelos avós maternos. A chamada máfia serrana perdeu poder nos últimos anos. O prefeito Adalto Martinelli está preso desde setembro de 99 e também é acusado da morte de um comerciante na cidade de Cerro. O empresário Alberto Ciolim também está preso, como mandante das mortes de Carlos Batista e do PM Valdecir, Abel Félio. Antônio Roldi continua foragido. Se você tem alguma informação que possa levar a ele, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, logo depois de Laços de Família. Até quinta e um forte abraço. A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos. Globo, 35 anos no coração.